E aí galera, agora a gente vai pra ilha, né, com a Ada, eu não consigo confiar nela, velho, o pessoal vai falar, ó, depois que ela fez aqui não tem como confiar, não sei como o Leon foi com ela, velho, a mesma frase que ele disse pra aquele primeiro bode, né, quebrou, ó, Pois é, Leon, não dá pra confiar nela, né, ó, se alguém tá aí, ó Dê um tormento, meu amigo E aí eu tô orgulhoso, mano, de ter esse inventário aqui, ó, eu tenho muita bala, tenho as armas que eu preciso, né, uma pistola, TMP, escopeta, ele aqui é o quê? Rifle, e essa daqui, mano, essa bazuca, né, beleza, galera, comecei bem nube, ainda tô um pouco nube, mano, observando bem assim o jogo, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, beleza, mas eu creio que já deu uma melhorada boa Se comparado com o nível que eu tava quando comecei, beleza Eu vendo o pessoal jogar, o pessoal que joga no profissional, mano, é uma diferença muito grande de mim jogando, velho Na moral, a galera já tem todas as táticas, mas claro, é como eu falei desde o início, né, quando eu fui gravar eu sabia que era um jogo antigo, então eu falei Galera, tenham paciência comigo, porque, o que será que é isso, mano? Falei, galera, tenham paciência comigo, porque, como é um jogo antigo, muitos que estão assistindo até, já jogaram, né, então, provavelmente já sabe, mãe, aqui, eu não sei ainda, tá, galera Ou aqui, ó, tem ali pra ir, né, a gente vai, porque sempre tem um porquê de ter um outro lado e tal Já dá pra ouvir a Ashley, ó, mano Mano, ela tá aqui, ó Ih, rapaz, quem tá com ela é aquele outro cara, né Ih Pera aí, deixa eu trocar aqui Esses caras já estão mais armados, né Eu vou aqui pra cá, escopeta Eu não sei Ah, não, tem aqui, né Beleza, cartucho de escopeta Beleza Ui Ai, sai, sai Beleza Sai, Leon Que? Tem um grandão, mano Ai, sai, 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 Leon, sai daí, sai daí, Leon Pera aí, mano, pera aí, pera aí Beleza Tem um grandão, né Pera aí, pera aí Vem pra cá, vento Beleza Deixa eu pegar aquele grandão ali, mano Eu vou jogar uma granada naquele, mano Deixa eu jogar Essa de mano, mano Essa de mano, mano Foi boa essa, né Cadê ele, velho Cadê ele, velho Ih, rapaz As duas estão sem bala, né Cadê ele, velho Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima, mano Não tô conseguindo ver, né Nada aqui, ó Eita, eita Toma Vai ser só na cabeça, hein Beleza Aê 1500 Mas tem alguém ali em cima, né, velho Acho que tem alguém ali em cima ainda, né Pera aí Pera aí, fica aqui, Leon Toma Cadê, cadê, cadê os caras Beleza Ui, sai daí, sai daí, Leon Sai daí, Leon Só voltar, só voltar, só voltar Toma uma na cabeça Boa, boa Sai bem na hora, mano Beleza Pera aí, pera aí Tá vazio agora, né Escopeta Mas é escopeta mesmo Beleza, mano Ó, isso aí, Leon Pera aí, pera aí, galera O que eu posso comer aqui Eu vou comer isso daqui Beleza Eu posso encher mais Vou encher com isso daqui Beleza, velho Aqui tá vazio Escopeta Ah, eu tava com um rifle Beleza, mano Do rifle, beleza, mano Do rifle, acabou, né Beleza, mano Bora lá Eu vou comer aqui, Leon Eu vou comer aqui, Leon Eita Ui, vem na hora, velho Eita 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 Que eles são mais alterados, né Beleza Beleza Caraca, velho É, tem que atirar mais de perto, velho Daqui tá mais forte E tem alguém lá E tem alguém lá em cima, velho Beleza Beleza Ah, eu vou ter que girar Ah, eu vou ter que girar aquela parada ali, né Eita Tem toda uma questão aí Pra poder refletir, velho Cadê os caras, velho Que tão atirando Beleza Pera aí Pera aí, pera aí Já vi onde o cara tá, mano Beleza Toma lá, ó Toma Beleza Eu achei que já foi, né Não tem nada pra pegar aqui Eu tenho que refletir aquela parada ali Beleza Só preciso ver como é que eu vou fazer pra subir ali Vamos recolher tudo que é munição Eu acho que vou ter que subir aqui, velho Tem alguém aqui, será? Não tem Beleza Beleza Parece que esse refletor pode girar Girá-lo, sim Já sei Já sei Eu vou ter que girar ele pra lá, ó Vou ter que girar ele pra lá, ó Eu acho que é ali, mano Eu acho que é ali Vamos ver, vamos ver Eu vou ter que saltar daqui Eu acho, mano Aê Ah não, velho Vamos subir nesse outro, então Beleza Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver como é que eu devo subir aqui, rapaziada Aqui não vou precisar subir Beleza Beleza Já entendi Eu acho, né? Peraí É, peraí Como é que eu devo fazer aqui? A luz tá pra lá Eu vou ter que conectar aquele outro, né? Mas pior que ele tá ali, mano Então eu tenho que girar essa parada Não, não vai Deixa eu arrudir aqui pra ver Tem uma escada aqui, mano Tem que ter uma escada, né? Beleza Já sei como a gente vai fazer A gente vai ter que girar esse pra lá, ó Beleza Se eu ter que girar pra lá, ó Pra aquilo, ó Pronto Ele tá girando já E daí eu vou girar o outro Beleza, agora vai, mano Ok Eu imaginei que eu deveria vir pra esse primeiro Porque daí Depois de girar esse Eu teria alguma noção do que fazer lá, né? Bora lá Mas daqui eu já tô vendo que os inimigos são mais fortes, né? Agora sim, finalmente Beleza Vou me girar Claro que sim Ah Tá aqui, ó Agora vai, ó Eita Eu acabei tirando a animação, beleza? Mas a animação basicamente deve ter mostrado que Que abriu a porta, né? Vamos ver Deixa eu ver Abriu a porta Abriu, né? Deixa eu só ver se Eu fui pelo caminho Eu acho que eu fui pelo caminho Eita, mano Eu não fui pelo outro lado, né? Já fui direto Mas enfim Eu pensei que tava indo pelo outro caminho Mas eu já fui direto Bora lá, né? Tá aberta Vamos seguir Bora pegar a bala aqui Ih, rapaz Os caras quase que nos matam, velho Me matam aqui Se escolher Deixa eu usar logo uma eva dessa, né? Tá quase com a vida cheia Beleza, mano O bom é que eu consegui Economizar um pouquinho mais agora Nessa questão das É Das granadas, né? Então pode ser que nos ajude pra caramba Daqui em diante Já? Beleza Não deixou nada pra gente Deixa eu ver se eu tenho que ir por cima Ou seguir adiante, né? Ó, tem a opção de subir por algum motivo Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui em cima Se tiver Beleza, vamos adorar Opa, uma esmeralda, hein? Tô vendo alguém ali, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui Tem Tem não, eu acho, né? Tem nada interessante Então bora voltar Não vou estar agachando bala com besteira não, galera E nem tempo, né? Foi por aqui que a gente veio? Foi? Então vamos seguir adiante Não, pô Então não tem aqui Realmente é por ali, ó Bora Ele resetou, mano Deixa eu ver se Eu acho que com essa daqui Uma só vai, né? Ou duas, não sei Beleza Beleza Já foi Já foi aqui, mano Bora lá, bora lá Consegui, então Não é por aqui, velho Deixa eu ver por onde é, então Ah, tô no sentido contrário Beleza Vou ter que ir pelo outro lado Deixa eu virar aqui pra ver Aqui, beleza Deixa eu ver se eu tô no caminho certo, mano Tem que ver o tempo todinho Porque Aqui não orienta nada Beleza Eu tô até no caminho certo Bora lá, galera Beleza Eu gosto Como eu tô noob ainda, mano E eu assumo mesmo que eu sou noob Oi, que feio, mano Esses caras falando é muito feio Oi, que miserável Peraí, peraí Eu vou ter que matar aquele bicho de longe ali, ó Peraí, peraí Eu vou com esse daqui Eita, eu não tenho bola Eu acho que eu tenho, né Pra rifle É pra esculpe... É, rifle Deixa eu ver Só pra esculpeita, né, mano Ah, não Eu tenho pra rifle agora Peraí Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou usar logo uma granada dessa aqui Beleza Já usei Eita Eita Beleza, o cara não morreu ainda aqui, véi Não Esse daqui não Vamos com esse daqui, né Ele vai de perto aqui, ó Toma Beleza, galera Tem outro aqui Beleza O outro lá já morreu Então aqui é de boa, né Eita Gastei em vão Tchau Beleza Agora, Leon Tem alguém jogando flecha, né Sim É, eu acho que vai ter que ser por lá mesmo, né Aqui não pula, mano Eu pensei que ia poder pular Mas não pula Beleza Bora lá, bora lá Beleza Mano do céu, véi Deixa eu trocar aqui a arma também, né Vou trocar por essa daqui Ui, sai daí, Leon Aqui eu vou ter que ter um pouquinho mais de estratégia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo começar a última aqui, ó Verdinha Vou jogar uma bomba aqui, ó Incendiária Beleza E agora vamos de rifle É, eu vou ter que ir um pouquinho pro lado Beleza Não tem mais, mano Já acabou a bala Vai ter que ser essa daqui, né A outra eu não vou gastar Porque ela gasta muito, véi Beleza Beleza, mano Será que ia foram? Ia foram de base, né Deixa eu ver logo se tem alguma coisa interessante pra gente aqui, mano Ali não tem Ui Sai, nojento Aqui tem, ó Deixa ele aparecer ali Aqui não tem como subir, eu acho que não, né Beleza, véi Ainda tem vindo ali, véi Tem Pera aí, mano Vamos com muita paciência, beleza Eu vou jogar essa incendiária novamente, mano A cegadora vai ficar pra depois, beleza Vamos com essa aqui Toma Ai, miserável Ainda aceitou o inimigo, hein Beleza Mas ainda tem cara aqui Eu acho que tem ainda, né Sai, véi Ó, gente Eu não dei uma lápada nele aqui, véi Beleza Eu ainda não levei choque, né Eu não sei se o choque é mortal, véi Não sei mesmo Pera aí Eu acho que aqui eu tô voltando, né Tô voltando, véi Beleza Vem pra perto, meu parceiro Só vai ser um aqui, ó Levanta Levanta, patrão Pra tu ver a tua, ó Toma Deixa eu trocar a arma aqui, mano Vou com a TMP Beleza 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 É isso, mano Mais arma pra Mais bala pra TMP, né Bora Está cerrada Opa Forçá-lo sim Bora lá, bora lá, mano Vamos seguir adiante Deixa eu só ver aqui Não tem como abrir aqui, né Então bora, galera, bora Vamos prosseguir É isso, vamos ver aqui Deixa eu ver só se o vendedor tem alguma coisa interessante pra gente, né Bora lá, bora lá Bora, vou prosseguir Deixa eu jogar uma granada ali Eu vou jogar essa cegadura E daí depois é só dar tiro nos caras, né Beleza Não é essa, mano É o rifle, né Eu tenho bala pra rifle Caça o fio de escopeta Eu não tenho bala pra rifle, mano Beleza Vai ser com a pistola mesmo, então Não tem como abrir aqui, né tá mano beleza mano aqui atrás não tem nada tem ninguém né tem ouro tem ouro tem ouro se tem ouro a gente pega em beleza para escopeta eu achei a escopeta que tá sem nada não é o rifle beleza mano vamos guardar aquele grandão para um específico negócio que me surpreendeu muito o negócio foi ter matado o salazar com um tiro só eu sei que esse outro é grandão mano mas você um chefão mesmo ser um boss digamos assim eu achava que tipo ia ser aquilo aí ia deixar ele mais fraco e a perecer as duas laterais dele lá né peraí deixa eu colher aqui e cadê o negócio e aí tá deixa eu colher aqui ó boa bola para rifle é daqui o rifle né a beleza mano já tá carregado e onde estou né e por lá galera eu pensei que ser um boys a gente deveria atear com aquilo e sei lá mano e enfraquecer ele como eu falei né e daí depois a gente ia conseguir ter mais facilidade para matar o outro lado mas não foi de primeira velho me surpreendi de verdade galera vamos ver aqui como é que tá a vida beleza essa tá fechada a gente vai ter que passar direto e pela outra que tá aberta mano beleza bora lá galera e essa porta não é essa daqui né não se move está cerrada com a chave pelo outro lado então provavelmente a gente vai sair aqui direto e vai sair lá né e aí e aí e aí e aí e aí e aí e como é só uma que é mais de boa né mano caraca velho tá demorando a matar ele hein beleza caraca velho tá demorando para caramba para matar ele hein beleza vamos usar né a eva deixa eu mesclar essa com essa daqui e bora usar né a gente já saiu a saúde toda olha já deu uma latas e tal os todos são em conserva e recorda os tempos em que saia para as manobras e será que esse é o cantinho daquele cara mano que foi amigo dele eu acho que é amigo dele alguma coisa do tipo né beleza cartucho de escopeta inclusive deixa eu ver se não tá tudo eu tô com bala né apesar que a escopeta tá e com dois só mas bora lá e aqui tá tudo sujo né beleza mano é só isso aqui né um banheiro meio que um banheiro ali caraca velho sai 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 que susto mano vai assustar outro filho da mãe caraca meu coração gelou agora velho mano do céu já dizia o meme né meu coração chegar a bater bora lá calma eu vou ter que cuidar a plantinha aqui eu acho né beleza encheu tudo novamente deixa eu não peraí usar não né deixa eu organizar aqui velho bora lá galera eu acho que é por aqui né caraca velho meu coração tá acelerado até agora beleza é por aqui mesmo ó já tá dando pra gente ouvir a Ashley calma Ashley peraí mano eu vou usar esse daqui velho que sério que já foi com uma velho eu não sei se ela não melhorada fez com que fosse mais rápido calma Ashley eu acho que eu vou ter que descer aqui mano provavelmente a gente vai ter que pegar uma chave né deixa eu ver velho deixa eu ver velho deixa eu ver aqui mano será que vai dar pra abrir aqui como é que é não dá pra ver tão bem né ela tá aqui na verdade mas eu acho que não vai abrir Ferrõe ela tá aqui ó tá aqui ó pa. out ai, tá, pé weetta. não 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 ela Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. I'm coming for you.